A CIDADE NO BRASIL 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 Eles, porém, sem se incomodarem com isso Lá se foram um para a sua casa de carne Outro para o seu negócio Os outros pegaram-no dos seus servos E os mataram Depois de lhes haverem feito muitos ultrajos Sabendo disso, o rei se tomou de cólera E mandando contra eles seus exércitos Exterminou os assassinos E lhes queimou a cidade Então disse a seus servos O festim das bodas está inteiramente preparado Mas os que para ele foram chamados Não eram dignos dele E depois às encruzilhadas E chamai para as bodas Todos quantos encontrados Os servos então saíram pelas ruas E trouxeram todos os que iam encontrando Bons e maus A sala das bodas se encheu de pessoas Que se puseram à mesa Entrou em seguida o rei Para ver os que estavam à mesa E dando com o homem Que não vestia a túnica no especial Disse-lhe Meu amigo Como entraste aqui sem a túnica no especial? O homem guardou silêncio Então disse o rei à sua gente Atalhe as mãos e os pés E lance-lhe nas trevas exteriores Aí é que haverá prantos e ranger de dentes Porquanto muitos há chamados Mas poucos escolhidos Mateus 22 Versículos 1 a 14 Logo no início da explicação de Kardec Ele começa logo por nos dizer Que um incrédulo sorri a esta parábola Que lhe parece de porém ingenuidade Por não compreender que se possa ocorre Tanta dificuldade para assistir a um festim E ainda menos que os convidados Levem a resistência A ponto de massacrarem Os enviados do dono da casa Concordamos com isto Se nós lermos ao pé da letra a parábola Vamos perceber que Foram feitos os convites Uns preferiram ir para a casa de cama Outros foram para o seu negócio Outros ainda mataram Os servos Quando nós recebemos um convite na nossa vida Nós temos duas respostas Ou sim Ou não E é assim que eu vejo isto E então torna logo a parábola complicada Porque é que existe necessidade De matar aquele que nos vem trazer o convite As parábolas Diz ele O incrédulo São sem dúvida imagens Mas ainda assim Innecessário se torna Que não ultrapassem os limites Do que é verdade Se nós pegarmos nesta parábola Entregarmos alguém Que não tem Nenhuma religião Que não faz ideia do que é espiritismo E nunca leu o evangelho Qual é a opinião que ele vai ter? Mesmo nós Que já andamos aqui há algum tempo Se lermos isto desta forma O que é que nós vamos recolher daqui? Que suma é que nós obtemos? É difícil Eu sei que digo muitas vezes Que é necessário o estudo Porque é mesmo verdade A codificação foi feita Não só para ler Mas também para estudar Muitas das vezes é necessário Pogar num dicionário Para descodificar uma palavra que lá está E conseguir perceber O conteúdo de uma frase Se não tivermos dicionário Agora é fácil Porque ao clicar de um dia Seja no telefone Ou no portátil Ou Em algum meio tecnológico Rapidamente se consegue Fazer uma pesquisa no Google E descobrir o que é que aquela palavra Nos quer dizer Naquela altura não havia Mas hoje nós temos ferramentas E sem esse estudo Que eu digo muitas vezes E é verdade Sem esse estudo Nós não vamos chegar lá Até porque Se nós pegarmos no evangelho Logo na introdução Eu fiz uma repescagem E o coloquei aqui Na introdução diz-vos Que toda a gente Admira a moral evangélica Poucos no entanto A conhecem-lhe a fundo E menos ainda São os que compreendem E lhe sabem deduzir As consequências Já nos está a dizer Na introdução Poucos vão perceber O que está no evangelho A razão está Por muito Na dificuldade Que apresenta O entendimento Que para o maior Dos números Dos seus leitores É ininteligível O que se tocando De miúdos Quer dizer que A grande parte Não vai perceber O que está ali É preciso ler E reler Estudar Reler Ver muitas vezes Se nós pegarmos Num filme E eu agora estou Outra vez Na moda Para o xerrec Porque tenho Uma pequenita Se nós virmos O xerrec Continuadamente Vamos ver Pequenos Pormenores Que nos passam Completamente Estão lá O mesmo é Que o evangelho E isso só aparece Quando nós Começamos a parar Ler Estudar Meditar Sobre o som Se na introdução Ele já nos diz Que vai ser difícil Nós percebermos Então não pode ser Numa leitura corrida Vamos chegar lá Já vamos perceber Porquê que eu faço Esta abordagem A forma alegórica E intencional O misticismo Da linguagem Fazem que a maioria O leia Por desencargo De consciência E por dever Como leem as preces Sem as entender Isto é Sem proveito Quando eu tinha 15 anos Foi quando me foi apresentar Uma casa espírita E a doutrina Se me perguntaram Se eu estava preparado Na altura não estava Mas também é verdade Que quando lá cheguei Junto com os meus pais Porque foi por causa De uma situação Com os meus pais Deram-nos o evangelho E disseram-nos Tem que ler isto Então passou a ser Um algo Quase obrigatório Ler o evangelho Então nós lemos o evangelho Mas não percebemos O evangelho O mesmo acontece Com a restante codificação É preciso ler E é preciso estudar Isto é nos dito Logo na introdução E foi preciso Passar Muitos anos Para uma outra Situação familiar E vir ter esta casa E aí sim Nos aconselhar Em outras coisas Está aqui o evangelho É preciso ler É preciso estudar Fazer o evangelho no ar Também porque a idade Permitia que eu Observesse as coisas De uma outra forma Mas porque nos foi dito Que era preciso Fazer assim Para conseguimos perceber Por isso é que é preciso estudar Se vocês me perguntarem Se eu estudo todos os dias Não, eu estudo todos os dias Mas quando posso Veio no evangelho Leio um pouco E penso Muitas vezes Leio antes de ser de casa Duas, três frases E às vezes tem lá Coisas que vão encaixar Perfeitamente No restante dia Que nós vamos Poder por a frente Coisas boas E coisas más Porque tudo faz parte Do ensino Então, continuando Diz ainda Que passam-nos Despercebidos Os preceitos morais Disseminados Aqui e ali Intercalados Na massa Das narrativas Passam-nos Aqueles por nós Passam-nos ao lado Impossível, então Apanhar-se-lhes o conjunto E tomá-los Para o objeto de leitura E meditação especial Se nós não fizermos Uma leitura atenta Nós não vamos perceber Que vai-nos passar Completamente ao lado É mais ali Do que E colocámos Ouviste Naquele local Que diz Evangelho Está ali Encosta E o meu evangelho Está tão gasto Tão gasto Tão gasto Que eu já tenho A capa Com fitacola E tudo Mas recuso-me A encapar Daquilo Porque dá-me Algum prazer Ver aquilo assim E coloca-se A pergunta Também repescada Porquê que Jesus Falava por parábolas Não era mais fácil Ele falar diretamente Logo Aqui coloca-se Uma outra situação Qual era o mérito Que eu teria Se me fosse dado A papinha toda Que mérito é que eu teria Se me dessem Um trabalho Feito para as mãos Olha só Deixa eu chegar lá E apresentar E depois recebia pautas Que é coisa que eu não gosto Qual era o mérito Não foi o que eu fiz Então Jesus Falava por parábolas Para nos colocar A pensar Dando exemplos Do dia-a-dia Que é isto Que aqui está Toda uma narrativa De um fato externo A nós Mas referente A nossa própria vivência Facilita-nos o entendimento Porque é sempre mais fácil Olharmos a dificuldade E defeito nos outros Do que em nós mesmos Temos aqui Uma barreira muito grande Para expor Que é nós percebermos Os nossos defeitos Então é mais fácil Dar um exemplo De uma coisa Não falando em nomes Para nós É mais fácil Aceitar tudo Que dizer diretamente Por outro lado Colocações diretas De ordem moral Muitas vezes Complicam o nosso entendimento Por repercutirem De maneira vigorosa Em nossas aulas Quando eu digo Que o Evangelho É um martelo Que nos bate na cabeça É isso mesmo É um martelo Que nos bate na cabeça Porque em primeiro lugar E vou dar O meu exemplo específico Ao fazer o trabalho O Evangelho Vai falar para mim E depois Eu vou tentar Passar da forma Mais Fiel e simples Daquilo que eu Percebi Para todos vocês Então eu levo Duas marteladas Primeiro quando faço E depois quando passo Para vocês também Porque é sempre Para nós primeiro E eu digo muitas vezes Nós porque é nós mesmo Assim é mais fácil Termos uma história Para mediar o impacto Da verdade Que uma reflexão Mais apurada Nos traz Voltando a Kardec Diz-nos ainda Que Jesus Compunha as suas Com os hábitos Mais vulgares Da vida E as adaptava A vida aos costumes E ao caráter Do povo A quem falava A maioria delas Tinha por objeto Fazer Penetrar Nas massas populares A ideia Da vida espiritual Parecendo Muitas Ininteligíveis Quanto ao sentido Apenas Por não Se colocarem Nesse ponto de vista Os que A interpretam Nada que tratamos Jesus compara O reino dos céus Onde tudo é alegria E aventura A um festim Falando dos primeiros Convidados Alude aos hebreus Que foram os primeiros Chamados por Deus Ao conhecimento Da sua lei Os enviados do rei São os profetas Que os vinham exortar A seguir A trilha Da verdadeira felicidade Suas palavras Porém Quase não eram Escutadas Suas advertências Eram desprezadas E muitos foram Mesmo massacrados Como os céus Da parábola Então A parábola Começa Por mostrar Que o convite O chamar Vai sendo feito A partes da população Até atingir a todos Relembra Todas as criaturas Mas custa-lhe Custa-lhe A encaixar Então eu decidi Imprimir E dar para ele E dar para ele E meditar Que é as causas Atuais Das aflições E as causas Anteriores Das aflições Está lá explicado Porquê que nós Sofremos E está no evangelho Todos vão sendo Convidados À medida que reúnam As condições De receber convívio Condições Serão essas Partimos aqui Do pressuposto Que temos de ter Determinadas Condições Para podermos Ser convidados E como é que nós Recebemos o convite A maioria Não recebe bem Porque ainda Não compreende A importância Da festa Não sabe apreciar As alegrias Decorrentes Da evolução espiritual Lembremos A parábola Do semeador Mais uma vez Os diversos tipos De sol Que são os diversos Graus de evolução Espiritual Nós hoje Estamos aqui Nesta sala Todos Mas nem todos Estão No mesmo Patamar De evolução Compreendemos isso Então vamos Regressar aqui Ao evangelho Novamente Os convidados Que se excusam Protestando Terem de ir Cuidar De seus campos E de seus negócios Simbolizam As pessoas As pessoas Mundanas Que absorvidas Pelas coisas Terrenas Se conservam Indiferentes Às coisas Celestes Dos primeiros A ser convidados Para o grande Banquete Da fé Universal Eles repeliram A palavra Do Messias Celeste E o imular E o imular Mas que até É Porque era diferente E porque alguns Achavam ser perigoso Arranjaram forma E o pegar numa cruz Não sendo De forma tão grave Mas na verdade No nosso dia-a-dia Há sempre para alguém Que nos gostaria De pregar numa cruz Da mesma forma Que nós Nesta ou noutras alturas Também Tivemos esse pensamento Felizmente Quando nós Entramos Por esta porta Dentro A este Ou de outro Centro Qualquer Já levantámos Um pouco Do véu Que permite Que a doutrina Entre Nas nossas Na nossa mente E na nossa alma Nas nossas vidas Porque uma vez Entrando Garantidamente Quando nos Tornamos Todos Aprendizes De Espírita Nós Levamos Connosco Seja nos Exemplos Da vida Ou nos Exemplos Do trabalho Para a nossa Família Também Mesmo Que não Digamos Nada Aquilo Que nós Fazemos E a atitude Que nós Tínhamos E que deixámos De ter Serve Para perceberem Que estamos Diferentes A responsabilidade A responsabilidade Tocava Principalmente Aos fariseus E saduceus Que sacrificaram A nação Por efeito Do orgulho E do fanatismo De uns E pela incredulidade Dos outros São pois eles Sobretudo Que Jesus Identifica Nos convidados Que recusam Comparecer Ao festim Das boas E ainda Há crescendo Vendo isso O Senhor Mandou convidar Todos os que Fossem Encontrados Nas cruzilhadas Bons e maus Queria dizer Desse modo Que a palavra Ia ser Pregada A todos Os outros Povos Pagãos E Dólatras E estes Apolhendo-a Seriam Admitidos Ao festim Em lugar Dos primeiros Convidados No entanto Não basta Ninguém Ser convidado Não basta Dizer-se Cristão Nem sentar-se À mesa Para tomar Parte Do banquete Celestial É preciso Antes de tudo E sob condição Expressa Estar Devestido Da túnica Nobcial Isto é Ter puro Coração E cumprir A lei Segundo o Espírito O convite Aparece Quando o Trabalhador Está pronto Para o Trabalhador Estar pronto Tem que reunir Certas Condições Se eu Quisesse Estudar Para Ser Médico Não foi o caso Eu ia passar Como é normal Pela primária Preparatório Preparatório Secundário Teria que reunir As médias Necessárias Junto com Os exames Nacionais Para poder Entrar na faculdade Naquilo que eu Queria Agora Transportemos isto Para a nossa Encarnação Nós estamos Nós estamos aqui Vamos passar aqui Um determinado Número de anos Que Deus Permite Vamos aprender Vamos à escola Vamos estudar Não só a escola Física Mas também isto Porque é uma escola Vamos aprender Vamos nos modificar E o convite é sempre A mudança Interior Vamos evoluir Se tivermos notas Para sermos convidados Nós vamos ser convidados Se não Não se preocupem Que vamos ter mais Encarnações pela frente Mas parte do trabalho Está feito Eu se não entrar Em medicina Tenho sempre mais ou mais Para melhorar notas E tento no ano seguinte É igual Nas nossas vidas Começamos a compreender Quem são os convidados Ora A lei toda Se contém nestas palavras Fora da caridade Não há salvação Entre todos Porém Que ouvem a palavra divina São poucos Os que a guardam E aplicam Proveitosa Infelizmente é verdade Infelizmente é verdade Poucos se tornam dignos De entrar no reino dos céus Eis porque disse Jesus Chamados haverá muitos Poucos no entanto Serão os escolhidos Não adianta bater no peito E dizer que eu sou maior Se depois Chego lá fora E sou um desastre E eu não sou ninguém Tenho muitos vícios Como muitos outros Mas no entanto Já terei alguns Felizmente E esse trabalho E esse burilamento Que o Evangelho Convida a todos nós É para que possamos Estar preparados Para o convite Que não tenhamos dúvidas Que ele existe De todas as formas Que vocês possam imaginar E muitas vezes De forma muito sutil Falando da caridade E porque existe Uma questão No livro dos espíritos Qual é o verdadeiro Sentido da palavra Caridade Como entendia Jesus Também é pescado Porque isto encaixa Em praticamente Todos os capítulos Do Evangelho Fora da caridade Não há salvação No Evangelho No livro dos espíritos Diz-nos ainda Que o amor e a caridade São um complemento Da lei de justiça E sem ela A justiça não pode existir Porque amar o próximo É fazer-lhe todo o bem Que nos seja possível E que desejarmos Que nos fosse feito E sem amar os nossos inimigos Não está ainda em nós Um dia estará Ter a capacidade De perdoar Mas ainda assim amar E por isso é que é Belo falar Do Evangelho Tal o sentido Destas palavras de Jesus Amai-vos Uns aos outros Como irmãos Independentemente De tudo Que possa Ter passado O convite É ao perdão É sempre Esse o convite Destrinçando Mais um pouco E de forma Então agora assim Simples O reino dos céus Representa o estado Evolutivo Superior do Espírito Bodas indicam União Indicam aliança O rei é Deus Creio que aí Ninguém tem dúvidas O filho Para quem as bodas São preparadas É Jesus Os servos São os enviados Do Criador Outros servos São guardiais Da outra categoria Mais aptos A lidar Com diferentes Diversidades Culturais Processo Análogo Ao ocorrido Com o apóstolo Paulo Na execução Da sua missão Junto Aos gentios As ignorias Do banquete Indicam as lições Do evangelho O campo E o negócio São os interesses Imediatos Dos indivíduos O ultraje E o homicídio Indicam a categoria De espíritos Inferiores Que cometem crimes E atentados E atentados Gravos Se contrariados A veste Nupcial Porque isto Causa alguma dúvida E tentar perceber O que é a veste Nupcial Não é um vestido Representa A sinceridade Espiritual Ou o desprendimento Das coisas Materiais Condição Necessária Para fazer Aliança Com Jesus Trevas E ranger De dentes São o simbolismo Que indicam As reencarnações Difíceis Decorrentes Das más escolhas Feitas Pelo reencarnante O que quer dizer Que tudo aquilo Que nós fazemos hoje Para nós fazemos Não tenhamos dúvidas Que a lei divina Será sempre cumprida Nesta Ou noutras vidas A essência Das lições Que a parábola Transmite Pode ser resumida Em duas ordens De ideias Destino do homem À suprema felicidade Simbolizado Na expressão De reino dos céus E Condições Para alcançar A perfeição espiritual Ou alcançar O reino de Deus Como lugar divino Todo o ser humano Tem direito À felicidade Parece Parece bem Agora É necessário Porém Que ele trabalhe Para conquistar O estado De bem-aventurança Aproveitando Com sabedoria As bênçãos divinas Que lhe chegam Diariamente Nada é feito Sem trabalho Para nós termos A felicidade Ou para atingirmos Uma certa felicidade Vamos ter que ter Algum trabalho Porque sozinho Não vai acontecer O homem foi criado Para ser feliz Mas não se trata De uma concepção divina Pura e simples A aquisição Resolta do esforço Individual E coletivo De ascender A planos Mais elevados Da vida Na parábola O chamamento Para alcançar O reino dos céus Foi dirigido Primeiramente A um grupo De convidados Que já demonstrava Possuir condições Intelectuais E morais Para alcançar Outro patamar Evolutivo Participando-se De um acordo Pré-estabelecido De união Com o Cristo Ora Representado Pela festa Das bolas Somente assim Vivenciando A lei de amor Ensinada Pelo Evangelho A criatura humana Poderia E pode Ser mais feliz Estes convidados Para as núpcias Detinham Condições propícias Para difundir E viver A mensagem Do Evangelho Em razão Do seu aprendizado E experiências Contudo Desatentos Quanto à importância Do convite Se mostraram presos Aos interesses Idiotistas Recusando A participação Do banquete Agora vamos pegar Aqui um bocadinho No nosso exemplo É nos dado Ferramentas Fantásticas Para nós Trabalharmos E evoluirmos Como é A codificação Se nós Temos mais conhecimento Em princípio Seria mais fácil Nós avançarmos No No estado Evolutivo Mas para isso Não nos podemos Perder Com as montras Como é que às vezes O Sr. António diz Nós temos muitas montras Pela frente E às vezes Distraímos E é isso Que nos faz perder Muitas vezes Nas coisas Materiais Muitas vezes Nos vícios Que hoje em dia São fáceis Alguns agiram Até com violência Ferindo Ou matando Os emissários Representados Pelos Céreos Os convidados Do segundo grupo Não possuíam Possivelmente A experiência Do grupo anterior Deixem-me só Fazer aqui Um reparo Muitas vezes Quem tem a possibilidade Nos é passado Que os espíritas São aqueles Que morrem pior Porque têm Tanto conhecimento Mas depois São um desastre Do outro lado Por isso é que Depois existe O convite Aos bons E aos maus Porque Revelavam Por pensão Para o bem Que com a devida Educação Observação E capacidade De exercitar Os bons exemplos Poderiam se unir Ao Cristo Estava lá Na semente Era o preciso Era-se a trabalhar Os emissários Deste grupo Sabiam quais As pessoas Quais pessoas Deveriam ser Convidadas Quais espíritos Possuíam Traços morais Suficientes Para trabalharem Junto Com Jesus E Por Jesus As condições Vais ver Vais ver-te um dia Não Deves ser Não que eu nunca Tivesse falado Para tudo Mas é diferente E garanto Que quando estou aqui Sentado Uns cinco minutinhos antes O coração O coração salta O coração salta Verdade Não Mas depois a gente Chega aqui Passa tudo Mas o início É difícil Porque temos medo De errar A responsabilidade É tanta Que temos medo de errar E com isso Arrestar outros Para aquilo que não é tão verdade Entre isso Outras coisas Mas às vezes São Um dia E foi Um dia Lá foi E já não sei Quantos anos Chamo Estão dois ou três anos A fazer palestras Espero que ainda Vê mais uns anos Mas não Pretendo sair Do Evangelho Que é muito gratificante O que está lá contido É muito gratificante O convidado deste grupo Deveria mostrar Que possui algo Mais do que simples Boa vontade Firmeza Retidão De caráter De humildade Espírito de sacrifício Bondade Amor ao próximo Etc Etc A veste O especial Só será convidado Quando tiver Todas essas características Quando for um homem De bem Aí o convite aparece O convidado Que aparece na festa Das bodas Sem o traje Sem o traje No oficial É uma representação Clara Dos falsos Profetas Os que falam No bem Muitas vezes São eloquência E grande poder De convencimento Meras palavras Que não encontram Eco Nas suas ações O falso profeta Tem apenas A aparência do bem Mas não é Verdadeiramente Bom E há aí Alguma literatura Que parece muito boa Mas Vai saber E sumo não tanto São pessoas Oportunistas Bajoadoras Não temos nada Disto na nossa vida Que não têm o menor Escrúculo Em traficar a fé Se são religiosos Ou realizar Negócios Escusos De tudo fazendo Para ter posição Do destaque Jesus nos alerta A respeito deles Dizendo Guardai-vos Dos falsos Profetas Que vêm ter Convores Cobertos De pele De ovelhas E que por dentro São lobos Vorazes Conheceu o eis Pelos frutos Isto está em Mateus 7 Versículos 15 E 16 Os falsos Profetas Religiosos Ou não Serão reconhecidos Cedo ou tarde Porque não há nada Que dure para sempre E um dia A veste caia Quando isto acontecer Serão lançados Às duras provações Das reencarnações Aprendendo A desenvolver Virtudes Adiando Para outra oportunidade A participação No banquete Das núpcias Ora Revestido Da túnica Nupcial Envergada Pelo Trabalhador Fiel Do Evangelho Bom dia Chequeremos lá todos Não sei qual Bom dia Será Deixem-vos só dizer Que isto está Na Febnet Está no internet Está ao alcance De qualquer um Faz uma abordagem Muito boa Com relação a esta Parábola Para nós podermos ir buscar O que é que aquilo quer dizer Mais uma vez Repito Se se ler assim Não se entende Nada E Manuel Nos traz isto Chamada e escolha Sem flor Não há semente Mas se a flor Prepara Só a semente Permanece Sem instrução A máquina É segredo Mas se a instrução Avisa Só a máquina Produz Sem convicção A atitude Não aparece Mas se a convicção Indica Só a atitude Defina Sem programa O trabalho Se desordena Mas se o programa Surge Aliás Sugere Só o trabalho Realiza Sem ensinamento A obra Não surge Mas se o ensinamento Aconselha Só a obra Convence Disse Jesus Referindo-se A divina ascensão Serão muitos Os chamados E poucos Os escolhidos Para o reino Dos céus Isso quer dizer Que sem chamada Não há escolha Mas se estamos Claramente informados De que a chamada Vem de Deus Atingindo todas As criaturas Na hora justa Da evolução Só a escolha Que depende Do nosso exemplo Nos confere Caminho Para a vida Maior E isto é O resumo Do capítulo Se alguém Tem alguma Questão Queira Colocar Com o coração Sinceramente Pudessem erguer O pensamento A mais alto Colgando-o Assim Jesus Mestre Amado Perdoa-me Porque sou um ignorante Perdoa-me Senhor Porque não sou justo Perdoa-me Senhor Porque não fui fiel Aos teus ensinamentos Senhor da vida Irmã De todos nós Tente piedade Mas não nos deixes cair-se E abraça-nos Com o teu manto Do misericórdia Nas horas Mais da vida Onde os equívocos Aparecem E onde nós Nos desviamos Do roteiro A qual nos propusemos Mestre amado Tente paciência Porque ainda não estamos preparados Mas com os teus ensinamentos Com a tua vivência Com a tua ajuda Um dia Faremos parte Senhor do convívio Que nessa altura Não te deixemos Ficar mal Acompanha-nos Senhor Até cá Aos nossos lares Nas nossas vidas Na nossa família Desde o outro lado Da vida Que possamos sentir O teu amor O teu afago De cabelo E que possamos Senhor Sair daqui Em paz Muito obrigado Que assim seja Deus abençoe Deus abençoe Deus abençoe Deus abençoe